Pessoal, vamos falar sobre o presidente do Chile, o Gabriel Boric, que parece que em menos de seis meses, depois de ter sido eleito, já está enfrentando uma crise e uma das crises mais sérias por lá. Vamos entender o que está acontecendo lá no Chile. Essas notícias foram sugeridas por Açúcar Azulado, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, a gente comentou esse caso das eleições do Chile, em que estava disputando no segundo turno o Gabriel Boric, que é um líder estudantil da extrema esquerda, uma espécie de pessoal de lá, e o José Kerst, que era mais da direita, mais conservador, que era considerado até o Bolsonaro chileno e coisa e tal. E no final, as pesquisas indicavam quase que um empate entre os dois, mas no final o Boric ganhou até com uma certa vantagem, 55% a 45%. E muita gente atribui isso justamente ao nome de Bolsonaro chileno do Caste. Eu não duvido não, como eu falei para vocês, o nome do Bolsonaro lá fora é muito sujo, o pessoal adora criticar Bolsonaro lá fora. Enfim, realmente é uma questão que pode ser problemática de fato. A questão toda é, o Boric tinha uma outra vantagem grande, que é o fato de ser novato na política. Esse tipo de coisa tem ajudado muita gente. O pessoal, é aquilo que eu falo para vocês, as pessoas já estão insatisfeitas com o Estado em si, com o governo em si. Então elas tendem a votar em pessoas que não sejam políticos tradicionais. Na verdade, a saída para elas é o libertarianismo, é ignorar o governo. Mas, já que não dá para fazer isso, muita gente ainda não pensou nessa hipótese, não considera essa hipótese, acaba votando em pessoas novas, pessoas que são de fora para ver se conserta o governo, se muda o governo. Mas, mais uma vez, eles perceberam que não adianta, botar uma pessoa de fora não faz diferença nenhuma. O governo continua sendo uma máquina de destruir direitos das pessoas, de comer recurso e não dar nada em troca, e não é diferente no Chile. E o que está acontecendo no Chile? Bem, o governo Boric enfrentou alguns problemas logo de cara. O primeiro deles são aqueles problemas tradicionais que todos os governos, na verdade, estão enfrentando neste momento, devido à pandemia e coisa e tal, ou seja, a economia está um bagaço, a inflação está lá em cima. Isso aí você pode falar um monte de coisa, mas certamente nem sequer é culpa do Boric, porque, de fato, é coisa que já veio de antes da pandemia e coisa e tal, daquelas besteiras todas. Mas isso é um problema, isso de qualquer forma deixa a população insatisfeita, essa inflação alta acaba gerando insatisfação na população. Mas o pior, o que está gerando a maior parte do problema lá, é uma briga dos Mapuche, que é uma tribo, uma etnia indígena que tem por lá e que reivindica uma grande parte do território chileno lá, como reservas e coisa e tal, e que gostam de fazer atos de guerra. É, gostam de... é uma... digamos, imagine um índio mais ligado ao MST, que gosta de destruir coisa, botar fogo nas coisas, esse tipo de coisa. Esse pessoal Mapuche é isso, né? E daí tem gerado um monte de protestos, um monte de ações desse pessoal, o que está gerando muitos problemas lá. E aí o que aconteceu? Os caminhoneiros começaram a fazer greve por conta da insegurança. recentemente parece que um caminhoneiro teve problemas nessa região, foi baleado na cabeça na semana passada. Estão reclamando também da alta do preço dos combustíveis, dos pedágios, esse tipo de coisa. Então, ou seja, esse tipo de revolta tem aqui no Brasil também, de fato, combustível está caro, esse tipo de coisa. Mas a situação lá parece que é pior. Estão reclamando da questão da segurança do trânsito e etc. De qualquer forma, pararam várias estradas ao longo do país, eles fizeram bloqueios em várias estradas e estão fazendo um grande movimento por lá. Isso pode gerar mais problemas ainda para o Bóric. Aqui tem outras informações, ele basicamente repete exatamente isso, que a inflação lá chegou a 9,4% em março, ou seja, está quase no nível do Brasil. O Chile, para quem não sabe, é considerado o único país de primeiro mundo na América do Sul, porque tem uma qualidade de vida boa, e coisa e tal, etc. Mas a verdade é que esse tipo de inflação, enfim, é inflação de terceiro mundo mesmo, não tem jeito. O que se pode dizer é que, na verdade, os Estados Unidos também não estão muito longe disso daí. Enfim, a grande questão que o pessoal está mostrando aqui é que os chilenos depositaram a confiança no Bóric, e o Bóric não correspondeu. Não correspondeu por quê? Porque não tem como fazer isso, não adianta. O Estado está errado por definição. E saiu agora uma pesquisa que diz que a reprovação dele chegou a 50%. Não é um número tão alto assim em termos de reprovação, mas para um presidente que acabou de entrar é um valor realmente absurdo, muito grande mesmo. E tem várias outras notícias aqui que eu acho que algumas coisas são interessantes. É interessante saber que, por exemplo, 45% estão dizendo que vão rejeitar a nova Constituição no plebiscito. Existe esperança para o Chile. Aquela Constituição que eles estão fazendo lá, que prevê um monte de maluquice socialista e coisa e tal, parece que vai ser rejeitada pelo povo. Lá tem um referendo no final e deve ser rejeitada pelo que está dizendo aqui. Aliás, isso é até uma coisa boa, o Bóric está lá na presidência. Por quê? Porque os problemas todos do Chile vão ser jogados para a esquerda. E aí na hora que chegar a votação da Constituição, o pessoal vai estar esperto contra essa Constituição da esquerda. Bom, é aquilo que eu falei para vocês. A esquerda mundial está sendo oprimida pela informação descentralizada e distribuída. Não conseguem mais ganhar corações e mentes de ninguém. Então, no final das contas, ficam apelando ao máximo. Eu não digo que não vão conseguir eleger presidentes. Vão conseguir. Conseguiram na Argentina, conseguiram no Chile, conseguiram no Peru. Podem conseguir em outros estados também. Eu espero que não consigam aqui no Brasil, mas existe essa possibilidade. Não vai ser nada do outro mundo, se acontecer. O problema todo é que a esquerda nunca mais consegue o apoio do povo de fato. Consegue eleger o cara, mas imediatamente perde o apoio. E por que isso? Porque as pessoas querem menos governo. O lado que consegue atender o anseio da população por menos estado, por menos controle, é a direita e os libertários. Aí tem alguma lógica. A esquerda não tem lógica nenhuma. Então, o que a gente vai ver é sempre isso. O povo se distanciando do Estado. Se o Estado eleger alguém socialista, e o Estado faz tudo para eleger alguém socialista, porque o Estado quer crescer de tamanho, ele quer aumentar de tamanho, então a gente pode ver isso. O Estado, o Deep State, os socialistas, eles vão fazer tudo para eleger gente de esquerda, mas a população não vai embarcar nessa. A população, mesmo que eleja alguém de esquerda, vai continuar querendo menos Estado, Estado menor, diminuição do Estado. E é isso que o Bóric não consegue entregar, porque pela origem socialista, o que ele quer é mais Estado, ele quer aumentar o tamanho do Estado. Então, realmente, é uma situação impossível. Estava na cara que ia dar problema no Chile, esse tipo de coisa. Pois é. Pelo menos, vai ter o lado positivo de enterrar a Constituição deles, Constituinte deles. É uma coisa positiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.